A partir de agora, o programa vai ser. 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 O programa vai ser. O programa vai ser. A partir de agora, o programa vai ser. O programa vai ser. A partir de agora, 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 o programa vai ser. Tipo de agora, o programa vai ser. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Agora, o comando da Mega Itamarty é com ele, é com ele. DJ Jean Rout, o considerado da galera. O comando é o considerado. O comando é o considerado. Toma! Toma! Dona! Toma! Toma! Stopa! Toma! 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 Dev Alfredo! Agradeço a senhora, Maquia. Música 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 Música